Beleza pessoal, então estamos aqui com o Corolla G10 E nós vamos instalar o módulo Touring para automação dos vidros e retrovisor Então os vidros desse carro já são inteligentes Mas esse módulo aqui vem para trazer aquela função bem legal de travar o carro E subir os vidros O legal desse módulo é as outras duas funções Que é, travou o carro, ele vai fechar os retrovisores E colocou o carro na ré Ele vai inclinar aquele retrovisor ali, mais para baixo para você ver o chão E evitar acidentes Bom, então é muito fácil instalar esse módulo Você vai precisar apenas, olha só, disso aqui para desmontar algumas peças A impressão de fita isolante E uma tesoura, né? Para fazer aí um pequeno jump aí na ré, beleza? Então lá vamos nós Aqui eu já tenho central multimídia também, né? Então o fio da ré eu vou tirar o que vem lá da câmera, beleza? Vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês Os passos Então o primeiro passo vocês vão tirar aqui essa peça Essa peça ela é toda encaixada O próximo passo é tirar essa outra peça aqui Também toda encaixada Depois vocês vão tirar essa peça aqui Toda encaixada Então só puxar, nada mais Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer com a mão Qualquer coisa eu vou dando uns cortes no vídeo Bom, com a mão fica ruim demais de fazer Então vou só mostrar aqui como é que eu fiz, né? Eu fui com essa espatulazinha aqui Tá? Fazendo aqui a retirada, tá? Então eu fui forçando, né? E ele saiu Cada lado individualmente, certo? Bom, saiu aqui essa peça Eu vou tirar ali Aquele engasga-gatozinho, né? Para deixar essa peça para o... De lado por enquanto E agora eu vou fazer esse mesmo procedimento aqui nessa peça, tá? Vou retirar ela do mesmo jeito Colocando aqui Essa bichinha, né? Essa espatulazinha, né? Assim, 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 né? Que é para remover essa peça, tá? Então lá vamos nós Pronto, como eu havia mencionado É que não tem um parafuso em nada Certo? Só encaixa, beleza? Isso aí Então agora eu vou tirar Esses conectores E vou deixar de lado essa peça por enquanto, tá? O conector que a gente vai precisar aqui É esse aqui, ó Que vai para o comando do retrovisor Certo? Então ele Já vai ser um dos que a gente vai precisar Estar interceptando, beleza? Sim, já esquecendo de mostrar como é que tira os conectores Ó Aqui é bem simples Você só vai retrair essa presilinha aqui, certo? E vai puxar o conector, tá? Ó Retrair aqui a presilinha e puxo Tá? Ó, assim Certo? A mesma coisa no outro Retrair essa presilinha aqui, ó Com a mão mesmo Ó Deu até para mostrar melhor E puxar o conector, certo? Beleza Vamos lá Pronto, pessoal Então essa parte aqui ficou assim Desmontada Agora nós vamos precisar tirar essa peça aqui Que é para ter acesso ao conector Da porta, certo? Ela também é só de encaixe É só puxar que ela vem, tá? Bom, então olha só Tirar daqui a peça Só puxar como eu disse Você começa a puxar daqui Vai levantando devagarzinho Até conseguir tirar toda, né? Sentiu que não tem muita pressão Mas aí pode puxar com tudo Que não vai quebrar Certo? Ó, tudo aqui Ok? Depois é só encaixar tudo de volta no lugar Uma coisa mais simples do mundo Bom, pessoal Então aqui vamos iniciar Identificando os conectores Que nós vamos usar Então nós vamos precisar Identificar o conector de porta E o conector do retrovisor O retrovisor é o mais fácil que tem, né? Que é esse aqui Que a gente já tirou Agora nós vamos para cá Ver qual é o conector de porta O conector que a gente vai utilizar Que é esse da porta, ó Eu já soltei ele, tá? É esse aqui que vai para a porta Tá vendo, ó? Ele tá aqui em cima Certo? Ele é o de cima, ó Tá? É cheio de conector Ele tá aqui Ó, no pé do motorista, né? O conector de cima Tá? Aí como é que faz para tirar ele, ó? Muito chatinho Certo, ó? Você tem que dar Você tem que pegar Talvez até uma chave Aí você vai segurar isso aqui, ó Olha a presilinha dele como é nojenta Certo, ó? Eu digo porque é mesmo, ó Você vai Segurar essa presilha aqui, né? Certo? E vai puxar ele, tá? Então ele tá assim, ó Deixa eu botar aqui mais ou menos, certo? Ele tá assim Aí olha só Você vai ter que dar um jeitinho aqui Ó Você vai ter que dar um jeitinho aqui De acessar ele ali Pular pelo lado, ó Aí vai segurar a travinha dele Como eu mostrei agora Certo? Aí segurou a travinha dele Talvez até com a chave Mas com muito cuidado Para não dar curto circuito em nada Certo? Aí vai retirar ele Isso aqui é difícil de tirar Tenha cuidado Tenha cuidado para não quebrar Para não dar curto em nada Tá? Vai ter que usar uma chavinha Com certeza Eu tentei com a mão aqui Não consegui, tá? Então eu tive que botar uma chavinha aqui Para poder, ó Fazer aqui a A pegada aqui desse item Tá? Dessa travinha Certo? Fazer assim nela, ó Certo? E puxá-la Aí depois que faz isso nessa travinha E puxa Aí menina É só felicidade Aí ela sai Tá? Bom, então Nós vamos conectar Esses dois conectores Certo? Eles vão Esses conectores Eles vão interceptar Duas coisas Esse aqui Vai interceptar lá Aquele Conector Certo? Aí Essa parte aqui Vai ficar indo para a porta E essa parte aqui Vai ficar indo para o carro Né? E esse outro item aqui Ele vai ficar interceptando O comando do Retrovisor Tá? Então Esse item aqui Vai ficar Indo para o botão Certo? Botão do retrovisor Que é aquele que a gente tirou Que estava aqui E esse outro aqui Ele vai ficar Indo para o carro Então lá vamos nós Aí Não conecta o módulo ainda O módulo você deixa para conectar Quando você Ligar tudo Certo? Beleza Vamos lá Aqui eu fiz só uma adequação Nesse chicote Queria mostrar a vocês Né? Eu separei mais ele Tá? Ó É porque ele vem Mais colado Né? Certo? Aí Ele vem tipo com Uma braça dele Nylon aqui Né? Para ficar melhor a conexão Tá? Eu separei mais Que aí vai Cada um para um lado Né? Fica bem melhor Tá? Olha só Como ficou bom agora Né? Pronto Vamos lá Vamos ver aqui Né? Como é que ficou Pronto Então Esse daqui Pega no retrovisor Tem uma visão melhor Né? Certo? É isso Pronto pessoal Então esse aqui é o fio da ré Ó Para estar evitando Né? Estar fazendo mais bagunça Aí no carro Cortando fio e tal Né? Eu fui aqui pelo Vamos dizer assim Mais real Mais concreto Que é né? Pegar esse fio que vem lá Da câmera de ré Certo? Tá vendo? Esse fio aqui estava vindo Para a central multimídia Né? O comando da central multimídia Então ele agora vai Também para lá Né? Para ser o comando É Do vidro Em questão da ré Esse fio da ré É essencial ligar Para ter o comando Do pio down Né? Que é a descida A inclinação do retrovisor Quando você colocar o carro Na ré Certo? Então aqui está ligado Recomendo que ligue Senão não vai ficar Sem essa função Ok? Aqui está tudo ligado Olha só A bagunça aqui grande Muito acessório Estar ali hoje Muito acessório Vou devolver agora Tudo aos canos Isso aí Vai dar certo Show Bola Vai ficar A máquina Esse aqui eu vou ter que inventar Alguma coisa para cobrir Porque como esse carro Não tem esse acessório De fábrica Esse aqui é de Esse aqui é do acessório Do SEG Né? Que eu estou instalando Aqui no cheio Então já viu Né? Bom pessoal Só para mostrar Aqui a vocês Né? Módulo já encaixei Quando eu encaixei Ele ligou as luzes Né? Ele ligou uma luz E ficou piscando Pronto Acredito eu que eu vou Posicionar ele ali Naquele ferrinho aqui Certo? É isso O resto Vou botar de volta As peças E é isso Beleza pessoal Aqui eu vou mostrar Onde é que eu coloquei ele Né? Coloquei ele ali Como vocês podem ver Ali foi o local Mais certo Né? Para ele Tá? É isso Agora é só montar tudo Bom pessoal Aqui só para mostrar A vocês Aqui deu tudo certo Tá? Ficou tudo bem fechadinho Não quebrou nada E tal Nenhum encaixe Tal, 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 tal Certo? É tudo de encaixe É só encaixar Tá? Ficou perfeito Certo? É Ficou tudo funcionando Eu vou fazer um vídeo Só com a parte de demonstração De como ficou esse módulo Instalado nesse carro Tá certo? Mas aqui ó Ficou tudo perfeito Foi como se nem tivesse tirado A peça do canto Né? Esses carros japoneses Eles são feitos Para receberem manutenção Né? Então tudo neles É muito simples De instalar Tirar e tal, tal, tal Então não tem problema Não tem dificuldade Não tenha medo Então forte abraço aí pra vocês Até o próximo vídeo E tchau